Invencível é uma história que possui muitos personagens marcantes, como Omni-Man, Invencível e Eevee Atômica. Porém, alguns são deixados de lado e até mesmo esquecidos quando se trata de ser falado pelos fãs. Um desses casos é o Imortal. A série e os próprios quadrinhos de Invencível não deixaram bem visível a sua grande força. Ao meu ver, ele parece até mesmo uma piada. Porém, Imortal é bem mais forte se olharmos os seus feitos. Há quem ele escala e atributos. Por isso, hoje vai ser um Os Poderes de Imortal. Caso queira apoiar o canal, já deixa o seu like aí no vídeo para me fortalecer. Recado dado, eu sou Omni-Nate e fique com o vídeo. A maior parte da origem de Imortal é desconhecida. Até mesmo para ele, em algum momento do seu passado, há mais de 3 mil anos, um acidente aconteceu, que lhe deu a vossa imortalidade e habilidades sobre-humanas. Ele assumiria os deveres como um cavaleiro, possivelmente sobre as ordens de rei Arthur, como Lancelot. E depois, um explorador, possivelmente como o próprio Cristóvão Colombo, da Armada Espanhola. Lutou na Revolução Americana. Tornou-se presidente dos Estados Unidos, quando assumiu o pseudônimo de Abraham Lincoln. Lutou como soldado na Primeira Guerra Mundial. E se tornou um super-herói na década de 30. Algum tempo depois de se tornar super-herói, ele conheceu Cecil Stedman. E se tornou um dos membros originais dos Guardiões do Globo. Entre os poderes do Imortal que vou listar aqui e aprofundar mais estão Força Sobre-Humana Durabilidade Sobre-Humana Velocidade Sobre-Humana Voo Imortalidade Regeneração Vulnerabilidade E capacidade pulmonar aprimorada O Imortal é extremamente forte para os padrões humanos. Sendo provavelmente o ser mais forte do planeta Terra antes da chegada de Omni-Man. No guia oficial de Invencível, é dito que o Imortal tem força para levantar 25 toneladas. Porém, o guia foi feito no início da trama de Invencível. Então, muita coisa aconteceu. E provavelmente, ele consegue levantar mais que isso. Mas é apenas uma hipótese. Porém, de feitos vistos na tela, ele se mostrou forte ao ponto de arremessar o vilão biplane. Do céu para o espaço, com apenas um movimento. O que seria totalmente possível. Visto que mais para frente, ele teve capacidade de levantar o grande mecanismo de alojamento de dinossauros. Além de que, ele conseguiu também levantar um grande escombro. Mas aparentemente se esforçando um pouco. Outros feitos de força de Imortal, foi quando ele estava enfurecido, após ter sido revivido. Onde ele facilmente destrói duas restrições de metais. E ainda em seu estado de fúria, ele consegue acertar golpes em Omni-Man. Que demorou um pouco para conseguir reagir. Além de ser jogado a metros de distância. Outro feito de força, foi quando o Imortal conseguiu esmagar Invencível no chão com seus pés. Falando de Invencível. Eles dois já conseguiram fazer uma poderosa onda de choque no chão. Que foi forte ao ponto de arremessar vários lacaios longe. E provavelmente, seu feito de força mais considerável. É ele ter voado para a órbita da terra. E ter descido contudo em direção ao líder supremo Cho. Porque retirou um pouco de sangue do mesmo. Ele também é dito no guia. Ser um dos três humanos que possuem força suficiente para se equiparar a um Viltrumita. A meu ver, Imortal é no mínimo nível Ilha. Pelo fato de tantos feitos de força. Mas também pelo fato de ser equiparável a um Hidrumita adulto. Durabilidade é algo relevante para Imortal. Porém, claramente não é o seu forte. Porém, ele já mostrou feitos incríveis. Como por exemplo, levar um golpe de Omnipotus. Que estava dando trabalho para todos os heróis presentes. E mais para frente, deu trabalho até mesmo para Invencível e Dinossauros. Novamente, comentando sobre Invencível. Imortal já resistiu uma trocação de golpes com o mesmo. Entretanto, provavelmente, Invencível estava se segurando para não ferir seu colega herói. Todavia, uma versão mais velha de Imortal teve sua cabeça arrancada facilmente por Invencível quando estava irritado. Outro feito de durabilidade foi ele ter sido jogado em uma geleira em alta velocidade pelo líder supremo Cho. Também aguentou ser espancado pelos robôs avançados de robô. Que conseguiam, por exemplo, espancar Invencível. Além de que, a lava não incomoda Imortal. Entretanto, ele não conseguiu resistir a socos sérios de Omnipotus que atravessou sua barriga. E em seguida rasgou ele ao meio. Provavelmente, sua resistência deve ser nível cidade ou até mesmo ilha. Já que ele enfrentou e recebeu golpes de seres até que consideravelmente fortes para o verso de Invencível. Se a durabilidade não é algo relevante para Imortal, a sua velocidade é menos ainda. Porém, ele é até rápido se compararmos a outros heróis do verso de Invencível. Ele, por exemplo, teve o feito de voar de Denver até Uttar. Na vida real, demoraria quase 8 horas de viagem para uma pessoa de carro chegar lá em uma distância de 725 quilômetros. E provavelmente, ele chegou em minutos. Já que, como mostrado, tudo aconteceu de dia. Então, eu acredito que ele seja no mínimo velocidade de som para a supersônica. Como mostrado anteriormente, ele conseguiu voar da alberta da Terra e voltar em alguns segundos para atacar Tchô. Entretanto, também logo em seguida levou o Speed Blitz por Tchô. Entretanto, ele conseguiu voar da Suíça para Nova Zelândia em questão de minutos. E essa distância seria ao menos 18.750 mil quilômetros. O que provavelmente seria um feito supersônico. Outro fator é que provavelmente ele tem velocidade hipersônica no seu máximo. Já que ele é comparável a um hidromita adulto. Mas não chega a ser tão rápido. Já que mais para frente, ele teve dificuldade de acompanhar Invencível. Mesmo ele não estando em seu apogeu. A imortalidade de mortal é capaz de fazer ele viver milhares de anos. Sem nem sequer envelhecer um. Ela também permite que ele seja insuscetível a doenças. Como também quase nunca ficar esgotado. Além de ter uma invulnerabilidade básica. Sendo imune a maioria das lesões. Sendo ferido apenas por coisas mais severas. A sua imortalidade também é ampliada. Ou é o fator principal para sua regeneração. Ele não é nenhum Wolverine. Entretanto, não é pouca coisa. Por exemplo, ele já foi decapitado e revivido. Após ter sua cabeça colocada de volta no lugar novamente. O mesmo ocorre quando ele foi cortado ao meio por Omnimeh. E em seguida revivido. Após colocarem as duas partes no lugar. No arco Rebult de Invencível. O imortal após ser atingido pelo Omnimeh de lá. Afirma que seu coração iria crescer de novo depois de algum tempo. E provavelmente o nosso imortal também consegue fazer isso. Já que aquele imortal não passa de um espelho de outra linha do tempo de Invencível. Outros fatores que são bastante importantes para o imortal. É que ele pode ter assumido a identidade de Abraham Lincoln. O que faria ele ter sido um presidente. E ter uma noção política apurada. Além de que ele viveu milhares de anos. E sabe bastante coisa sobre o mundo. Além de ser mestre em estratégia. Por ter lutado dezenas, se não centenas de confrontos por toda a sua vida. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostar, dê seu like. E aí, o que acharam do imortal? Eu fiquei surpreso ao fazer o vídeo dele. Não esperava que ele fosse tão poderoso. E esse vídeo foi uma sugestão. Então, caso queira dar a sua. E ou me interesse. Poderá estudar um vídeo algum dia. Eu sou o Illuminati. E até a próxima.